Fala, meus amigos e minhas amigas. Em pleno domingo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um pedido ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envolve a guerra, envolve o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O pedido deixa algumas figuras do Ocidente nervosas, com raiva, com medo de perder o protagonismo político. Portanto, nós vivemos num mundo multipolar. É, apesar de alguns não aceitarem. Curtam nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, canal Portal Clique Política, eu conto com você. Mas qual foi o pedido de Putin a Lula? O Brasil, provisoriamente, é presidente do Conselho de Segurança da ONU. E o Putin solicitou que Lula, que o Brasil, coloque em votação no Conselho de Segurança da ONU, o mais rapidamente possível, a resolução pela paz na Palestina. Disse o diplomata russo, ou a diplomacia russa, esperamos que a presidência brasileira do Conselho confirme. E já que é pra agora, pra segunda-feira, né? Todos nós estamos impactados com as cenas chocantes de genocídio, de morte de crianças, de mulheres. É algo estarrecedor o que ocorre em Gaza, na Palestina, ao mesmo tempo que nós condenamos veementemente os ataques feitos pelo grupo extremista Hamas. A matéria, que está inclusive no site das Nações Unidas, informa que a Rússia solicitou uma votação no Conselho de Segurança da ONU sobre sua resolução relativa ao conflito palestino-israelense. Aqui eu abro aspas. Apenas uma atualização sobre nossa proposta de resolução humanitária sobre Gaza. Circulamos o texto entre os membros do Conselho de Segurança. Prossegue a diplomacia russa. Esperamos que a presidência brasileira do Conselho confirme isso em breve. Para os nossos colegas dos Estados-membros da ONU, o texto está aberto para co-patrocínio. Sintam-se à vontade para apoiar. A Rússia quer, repito, enviar uma mensagem enfática para aqueles que promovem a guerra na faixa de Gaza. O senhor Benjamin Netanyahu, e eu falei desde o princípio, tem que ser parado. Esse cidadão é um extremista de direita que está sendo blindado pela imprensa do Ocidente. Aqui no Brasil existe uma blindagem por parte da imprensa brasileira em relação ao Netanyahu, porque parte da imprensa segue aquilo que é ditado pelos Estados Unidos da América. Chegamos ao ponto de um jornalista da Globo defender a continuidade dos ataques do massacre em Gaza que mata palestinos. Tanto é que ele atirou contra o próprio pé. Existe uma mobilização nas redes sociais pela demissão dele. Me refiro ao jornalista Jorge Pontual da Globo News, que fez, na minha visão, um comentário perverso, canalha, sobre a guerra que ocorre. Inocentes estão morrendo e nós não vamos nos calar diante desse extermínio em massa que ocorre. Lembrando que o diplomata russo, vejam, e o Netanyahu, é aliado do Putin também. Tem diálogo aberto com o Putin. Putin não é inimigo do Netanyahu. Olha só, Breno Altman, jornalista, escreveu, O principal destaque na diplomacia em relação à guerra de agressão movida por Israel contra palestinos é o presidente russo, Vladimir Putin. Seu embaixador na ONU, além de comparar o cerco de Gaza ao de Leningrado na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista invadiu a então União Soviética, apresentou proposta concreta de cessar fogo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Netanyahu recuou, adiou a invasão terrestre e o Conselho de Segurança da ONU espero que os Estados Unidos coloquem a vida das pessoas em primeiro plano. Não vamos deixar que as ideologias fiquem à frente da vida de pessoas inocentes. O Hamas tem que ser combatido, tem que ser combatido, mas com inteligência, não massacrando inocentes. Um forte abraço e a luta continua. E aí E aí